E aí ó, tá carregada, vamos sair dessa atoleira aqui, ó uma preda ali ó, tá no meio do pneu a preda Cordinho vai chorar com essa carrada hein, eu vou botar aqui ó, porque aqui não tem banhado Amarrar no banhado ninguém merece, agora não sei se você bota aqui ou bota lá na estrada Vou botar aqui, tá bom aqui, tem um caradão, um caradão jovem, olha, e vamos ver como é que ficou o nível aqui da mala quebrada Ficou de bota, olha o pretinho, é, 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 fechar as trampas aqui, fechar umas duas, quatro, cinco, tá bom Cinco, cinco eu vou botar pra mim, o Marcio também enchei a cabeça, três lá em cima, uma na ponta aqui, uma na ponta lá Show de bola, pautara meus amigos, vamos mudar, vamos ligar uma musiquinha que ninguém é bobo né Nossa aí, tem que arrumar essa roupa parada lá em casa ainda no guarda-roupa Passar no Bruninho pra pegar uns moletons que o Tampiq deixou pra eu, os moletons da Estilo Rojão Charma Tchau, obrigado Aí ó, passei no Bruninho pra pegar os moletons, aí Agora que passou o inverno É pra acabar, agora vamos lá pra casa, passar uma água no carro Tá tudo surto, lavar as rodas pelo menos pra tirar o banhado E mais tarde tá ali né meus amigos, teremos livezinha né Ó os pneusão desse coisão ali ó Vê, tá doido Achei que semana ia fazer, mas aí na verdade fazia só duas Também tinha o feriado no Rio de Janeiro, foi Tudei carregar o outro, mas nem subiu O nosso que hoje né, porque tem oito de feriado, sete de setembro E nem descarrega, eu não sei tipo live, que ele é muito descarregado aqui em Curitiba Curitiba saiu do voo de boletons, porque toda a vida trabalha e descarregado Vamos por aí né, vamos dar ali pra não levar ali Tchau, obrigado Olha o nível aí do pós-posto Tu é louco Tá tudo parado aí pra frente Eita, a gente tá olhando o jogo Ali ó, meu Deus do céu, cara Nossa senhora, o negócio é dorminho Bora Para aí, eu tinha o albino pra pegar as roupas Mas só de que eu consegui chegar aqui Oi Tu é doido, jovem Ei jovem, libera Ai, 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 cara Com certeza meu caminhão tá trancado lá, tem quase certeza Por que que eu tenho que vir pela grama pra molhar a migueira? Eu sou um animal também né O coruja tinha parado no outro alpino Eu não sei nem se ele conseguiu chegar aqui Nesse aqui Mandei mensagem pra ele, ele tava recebendo agora, ele nem recebeu mais Sei lá onde é que ele parou Você tá doido Ah não, velho, sei uma merda Que merda, hein? Ah, no zóio Me misturei ali Meu, meu caminhão tá lá na casa do caramba O que que eu tô vindo fazer aqui? Olha Ó, o estelete do chão Top Nossa, que labirinto Socorro Vamos ver se me trancaram lá Meu, tá ali, ó O fó Meu, meu medo é dormir e acordar só amanhã, hein Aí dá boa, né, carradão Vou dar uma rézinha, vou puxar lá O melhor que tá tendo, né E botar pra dormir dentro Vou botar atrás daqueles lá, com certeza daqueles lá vão sair É os carros do seu poder ficar mal, não é o que passa Acertado, né Coruja, Coruja Vlog Ah, não, é o Coruja Vlog Isso é um Coruja Trois Acelera em seguir, jovem Perdi meu embalinho Cê tá doido Tá, tô só pra chegar lá e dormir, cara Quatro horas da manhã já Meu Deus do céu Não chega nunca mais esse malato Eita, doido Eu achei que eu ia aguentar chegar Vai dormir Chegar morrendo lá Doido Quando eu chegar e vou dormir Bora, Biu Bora, Biu No Instagram só tem esse negócio de Bora, Biu Bora, filho do Biu Bora, filho do Biu Chama aí, madeireira, calé Calé é o... Calé é a madeireira e calé é o nome do... Eu não tô falando nada com nada A gente tá pegando o carro E aqui era quatro horas Era quatro e meia da manhã Cinco horas era É, era cinco horas da manhã Morro, morro, correndo Morrendo, olha, porra Aí Aí encostei O dia ali que ele botou pra dormir Foi o pai aqui, tio Ô meu, dormi Cê tá doido Sai, querido Dormi até às nove horas, velho Aí 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 Caraca, chamou pra descarregar? Aí Tá descarregando agora A madeirita E depois, na hora de ficar vazio, receber o frete, usar o março, fica vazio Pra ver o... Pra ver o... O que é que vai sobrar pra nós Ô fila do que é essa Passar pro senhor de mim, ô... Cê tá doido Que é que descarregou rapidinho Achei que ia levar a mais E aí Falta só tá com patatinho Cinco no caso Tomou aí com fome Tinha um lugar pra tomar um café Bora, Bil Mas eu sou o vulva, né Cê tá doido Cê tá doido